Soraya Tarzi Embora muitos não saibam, ela foi a primeira e última rainha consorte do Afeganistão durante o século XX. Soraya nasceu em 1899 na Síria, que então fazia parte do Império Otomano e foi filha do político intelectual Mamud Beg Tarzi, que proporcionou a Soraya uma educação moderna e ocidental.